Tô começando esse vídeo aqui até meio com o coração meio que acelerado, porque onde eu gravo o vídeo aqui, acabei de escutar o meu barulho parecido de tiro, etc, porque tava tendo uma briga agora, e aí até esse vídeo foi contribuído pra isso, entendeu? Mas, vamos lá então, deixa o seu like e vamos pro vídeo principal. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu vi num estudo científico que diz, a raiva e o estresse. Provavelmente na sua vida você já teve algum dos dois, isso é fato. Mas, vamos analisar os dois casos. Por que um é diferente do outro? Por que os dois são parecidos no nome, só que na atitude e no efeito da consequência são diferentes? Primeiro, porque a raiva é aquilo que você não consegue mais controlar. É aquilo que você surta, é aquilo que você sai de fora de si. Sabe quando a pessoa fala assim, eu surtei e eu já não era mais vivo, entendeu? É isso aí. A raiva é isso. O estresse é aquilo que nós diariamente vamos ter. Nas nossas rotinas, no nosso trabalho, na nossa vida, enfim. O estresse diário que todo ser humano passa ali, por uma advertência, por alguma coisa, problema, causa, enfim. É isso. Mas, caiba a você a descobrir qual que é o efeito que está dando para a sua vida. Porque existe sim pessoas que conseguem controlar o estresse e a raiva e existem pessoas que também não conseguem. O certo seria o caso do equilíbrio, entende? Porque a raiva é aquilo que você... Aprenda isso. A raiva é aquilo que você não controla mais. Aquilo que você sabe que não tem mais controle e você já saiu de fora de si e você já virou outra pessoa ali. Você virou um monstro e começou a surtar e uma gota transbordou o copo. É como se fosse uma barragem de água, sabe? Que estoura e até a última gota que estiver dentro daquela barragem ela vai ser jogada para fora. E você sabe como é que funciona quando uma esbarragem estoura. Nós temos exemplos de Brumadinho, de Mariana, enfim. Você sabe que os estragos, as consequências de uma estouragem e uma barragem são grandes. E ela não some do nada. Ela vai e ela tem que destruir tudo que está pela frente porque ela não tem como parar. Vazou tudo. Não tem como segurar. Isso é quando a pessoa se estoura. Às vezes nós seres humanos não temos a capacidade de nós controlarmos nesse sentido. Quando uma pessoa chega para você, ela te afronta, ela te fala coisas que te machucam, que fere o teu ego, que fere a sua dignidade, os seus princípios. Mas provavelmente você não compreende isso e querendo ir para cima, querendo agir da mesma consequência que a pessoa usou na sua vida. Mas é aí que tem que entrar o seu lado de Deus, o seu lado santo. Porque a Bíblia diz que eu vim nesse mundo não para quem tem ex-pais, mas para quem tem ex-conflitos e guerras e etc. Ou seja, se você quer ter um caminho santo, você tem que entender que não é para ser um caminho também totalmente, estou com meus esboços aqui, totalmente paz, entendeu? Então você tem que ser semelhante a Cristo. Eu penso sempre o quê? O que Jesus faria no seu lugar? Pense comigo. Jesus faria o quê no seu lugar? Nessa atitude que você está tomando, nessa coisa que você está fazendo, nesse surto, nessa raiva que você tem. Entende? Nesse vídeo eu estou querendo falar para vocês da raiva e o estresse. Coisas que todo mundo tem, mas todo mundo tem que saber equilibrar as coisas, as pontas. Às vezes, constantemente assim, nós temos aflição, nós temos aflitos, nós estamos tendo conflitos ultimamente, etc. Mas você não pode deixar que a raiva te estore, a raiva te faça ser da pessoa que você não é. Porque isso está te prejudicando. Saiba isso, que você fazer o mal por mal não vai resolver nada. Não vai te trazer aquele dinheiro que você perdeu, aquela pessoa que você perdeu, aquele acontecimento, aquela vivência, enfim. Não vai, não adianta você querer partir para cima, partir para a briga. Não, é que eu vou machucar, eu vou matar. Entenda que quando a pessoa está mal, conscientemente, espiritualmente também, enfim, em outros aspectos, elas acabam fazendo o quê? Acabam ferindo pessoas. Porque quando você está com raiva, você faz o quê? Você fica assim, com os braços cruzados? Jamais, você não faz isso. Você faz para cima. Você quer machucar, você quer ferir. E aí você quer tirar a própria vida de outro ser humano, que é seu irmão em Cristo Jesus. Entende? Então, eu estou querendo dizer para vocês, é isso. Saiba diferenciar, equilibrar o que é raiva, o que é estresse, o que está te afetando, o que não está. Analise os casos, tem uma listinha. Faz a listinha lá, escreve. Essa pessoa aqui, ela está me transformando num monstro que eu não sou. Ah, por tais motivos. Ah, B, C. Entendeu? Isso vai te facilitar grandemente a sua vida. Eu tenho total certeza. Eu digo isso com clareza. Porque eu estudo, eu sou jovem, eu tenho as minhas vidas, meus conflitos, etc. Mas eu sempre sei diferenciar. Eu sempre sei equilibrar as coisas. Porque é assim que você, que está me ouvindo, tem que fazer na sua vida. Saiba equilibrar as coisas porque você sabe que vai te trazer uma paz. Ou seja, o que te fazer, o que te faz, o que vai querer te fazer explodir, na raiva e tal, se controla e seja mais eficiente nas suas escolhas. Então, é esse o vídeo que eu queria gravar para vocês. Deixa o seu like, se inscreve, me siga em outras redes sociais, por favor. E não perca nada, coloca ideia de vídeo. Estamos juntos e Deus te abençoe.